Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de três coisas que você não pode fazer depois que você extrair o dente. Foi lá no dentista, fez a extração, correu tudo certinho, já saiu fazendo coisa errada, eu tenho certeza, se você não foi bem orientado, não viu o meu guia de pós-operatório perfeito, tá bom? Entra comigo, eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini, sou cirurgiã dentista e você está nas dicas da doutora Ana Maria. Bom pessoal, brincadeira, falei que você fez coisa errada, tá bom? Mas o que acontece? Para um pós-operatório perfeito, ou seja, depois de uma cirurgia, para você se recuperar perfeitamente, existem três coisas que o paciente tenta fazer no primeiro minuto em que ele está na cadeira ainda do dentista e a gente tem que sair correndo rapidinho para impedir, tudo bem? Então vamos para a primeira. Pessoal, a primeira coisa que o paciente sai fazendo ainda na cadeira é cuspir. Não deve cuspir, gente. Primeira coisa super importante, você acabou de fazer uma cirurgia, infelizmente dá aquela sensação, aquela sensação ruim, aquele gosto de sangue, mas não pode cuspir, gente. Cuspir é eliminar o coágulo fora ali da região do alvéolo. Se elimina o coágulo, elimina toda a regeneração, todas as celulazinhas que fazem a regeneração ali da região. Não cuspir, é a primeira coisa. Segunda coisa super importante que você não deve fazer quando já está se levantando e vai direto no banheiro tirar gás, né? Tem uma coisa lá, é o que? Fazer bochecho. Gente, não pode bochechar. É a segunda coisa que você não deve fazer. Por quê, Ana? Por quê, pessoal? Acabamos de fazer uma cirurgia aí. A gente teve uma manutenção ali da região com pontinho. Fica lá um coágulo, que é uma massinha de sangue bem celularizada, vascularizada, que vai irrigar e dar ali alimentação, nutrição, para a região onde a gente tirou aquele dente. Infelizmente, ela não gruda na parede como uma colinha. Ela apenas aparece através dos vasos internos ali da parte óssea, dos vasos sanguíneos da gengiva. Então, o sangue vai ficando denso, vai ficando, formando essa aglutinação celular aí. Então, se você cuspir, né? Bochechando, fazendo aquele movimento e cuspindo, certeza, pessoal, é bingo que você vai levar o coágulo lá para o ralo. Tristeza absoluta maior. Se você está achando legal essas informações, não deixa de acompanhar comigo o meu guia do pós-operatório perfeito que eu estou lançando. Você vai ter um acompanhamento comigo desde antes da cirurgia, do planejamento, até 30 dias depois da cirurgia. Tudo bem? O que fazer, o que não fazer, né? Como se comportar nesse prazo de 30 dias para você que fez uma cirurgia desde a pequenininha até uma cirurgia de médio ou grande porte. Vai ter um acompanhamento super especializado com muita informação e dinâmica para você ter uma recuperação perfeita. Não deixa de entrar lá no meu guia pós-operatório para você entender o que que é, tá bom? Bom, pessoal, agora terceira dica importante que você não pode fazer, tá? Quando extrai o dente. Super importante, gente. Sabe o que que é? Poucas pessoas sabem disso. Parece bobagem. Sabe aquela vontade de espirrar que você tem e de repente você tá no meio de um monte de gente, você vai lá e segura. Pessoal, acabou de extrair o dente. Gente, meu Deus, isso aí é o fim. Ninguém fala isso, né? O pessoal esquece muitas vezes. Não segura o espirro. Parece engraçado, gente, mas o problema é sério. Pode romper os pontos, perder o coágulo, pode dar uma altíssima pressão intracraniana. Você pode até ter um problema maior de trombo aí deslocado por causa desse momento. Você entendeu? A pressão interna na caixa craniana e ali na região da boca é muito forte. É uma velocidade de uns 70 km por hora ali. Você tá entendendo? Não tem coágulo, nem estrutura, nada que resista a esse impacto. É uma tempestade no meio do momento que você precisa de momentos calmos, tá bom? Então, Ana, o que você considera? Eu considero o seguinte, você quer espirrar, meu amigo, minha amiga? Você espirra. Você solta tudo que tem que soltar. Tudo bem? Melhor pra você? Melhor pra sua cicatrização? Melhor pro corpo? Todo mundo agradece, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Não deixa de acessar lá o nosso guia do pós-operatório perfeito, tá bom? E eu aguardo você nos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!